Serpentes Como não gostar desses seres encantadores? Afinal, são esses mesmos animais que invadem casas, caem do céu, assustam animais de estimação e causam outros estragos. Parece emocionante e assustador? Eu sugiro que você dê uma olhada. Nesse episódio você verá os momentos com serpentes mais assustadores que não deveria assistir sozinho. Almoço delicioso As pessoas estão acostumadas com o fato de que as serpentes são seres muito perigosos, e é melhor evitá-las. Elas podem picar, certo? Mas como mostra a prática, muitas vezes elas não se importam com as pessoas, até porque para elas seria mais útil comerem outro animal menor. Elas não rejeitam nem mesmo seus próprios parentes, portanto nesse vídeo um americano testemunhou o canibalismo do mundo das serpentes. A serpente chamada nos Estados Unidos de King Snake engoliu a venenosa cabeça de cobre. Apenas alguns minutos depois, o corpo da serpente menor havia sumido. Jogos não infantis Você sabe, muitas pessoas sonham em ter uma casa em algum lugar selvagem com janelas abertas com vista para o mar ou para a floresta. Mas as pessoas não pensam nos problemas que os moradores desses lugares enfrentam. Nesse vídeo, por exemplo, um homem cuidava de um bebê observando enquanto ele brincava com brinquedos no chão. De repente, uma cobra real decidiu fazer uma visita. O homem e seu filho mais velho rapidamente saíram correndo do quarto e trancaram a porta. Então você pode ver como o ser rastejante estava infeliz. Embora geralmente esses animais sejam mais lentos, nesse vídeo aconteceu o contrário. O réptil rastejava pela sala super rápido, como se fosse seu próprio apartamento. Provavelmente estava com raiva e quem sabe como esse encontro teria terminado se o adulto não tivesse avistado a serpente a tempo. Só vou dar uma olhada. Essa serpente deve ter tido esses pensamentos ao observar a mãe e a filha balançando na rede. O réptil rastejou para dentro e parou bem na frente da casa. Você sabe, a cena é semelhante a muitas encontradas em filmes de terror. Quando algum maníaco se levanta e observa sua vítima. E a vítima não tem absolutamente nenhuma ideia do que realmente está acontecendo. Então a serpente ficou em uma postura tão assustadora por vários minutos antes que a mãe percebesse. A reação natural da mulher foi ficar assustada. Ela imediatamente levou o bebê com ela e saiu da sala gritando. Escreva nos comentários o que você acha que a serpente estava fazendo na casa delas e o que ela queria. Afinal, quando percebeu que as pessoas não voltaram, saiu de casa quase imediatamente. Eu me pergunto por quanto tempo a mulher teve medo de voltar para aquele lugar. E checou todos os cantos onde o assustador animal rastejante poderia se esconder. Uma pequena mordida. E é isso que acontece quando um ser humano superestima suas capacidades e habilidades. O homem, nesse vídeo, estava brincando com uma serpente em público. Ele agirou, impediu que rastejasse e tratou da pior maneira possível. Então ele decidiu arriscar e se vingar pelo menos um pouco. Como o homem não estava muito confiante em segurar a cabeça da serpente, ele não foi capaz de segurá-la adequadamente com a mão. E ela teve tempo de dar uma picada. Não se preocupe, o homem não se machucou, pois a serpente era domesticada e não venenosa. Mas eu acredito que você deve ter imaginado o que teria acontecido. Com o final, seria diferente se a serpente fosse venenosa. Postura perigosa Atenção, se você ver uma serpente em qualquer lugar em uma posição como essa, é melhor você se afastar dela. Eu falo sério. Isso significa que ela está pronta para dar o bote. Aliás, eu esqueci de avisar você sobre o susto. Espero que você não esteja usando óculos 3D para assistir esse vídeo. A história a seguir começou de forma bastante espontânea. Era um dia ensolarado normal e o homem estava fazendo suas coisas, regando suas flores e curtindo a vida. Seu amado gato também estava correndo em algum lugar por ali. Mas então a paz da família foi arruinada por um réptil não convidado. Ele rastejou de algum lugar à esquerda dos arbustos e a primeira coisa que fez foi descarregar sua agressividade no gato. A julgar pelo seu comportamento, a serpente queria devorar a pobre bola de pelo, mas o dono percebeu a tempo. Ele se virou para ver o que estava acontecendo e encontrou uma enorme serpente do lado de seu bichinho. E é claro que o homem interveio nessa briga que havia começado. Pegou o gato e depois escondeu-o em algum lugar da casa. Esse homem ainda estava confiante. Ele pensou em ir sozinho para derrotar a serpente com as próprias mãos, como nos filmes. Mas rapidamente mudou de ideia sobre isso. E você sabe que ele fez a coisa certa. O homem também foi para casa e junto com o gato, lado a lado, esperaram terminar a visita da serpente. Vai saber se a serpente não era venenosa? Foto estranha E agora vou mostrar uma foto que um inscrito me enviou. Há muito tempo viralizou na internet e obrigou profissionais do Photoshop de todo mundo a participar dessa investigação. Acontece que, segundo o autor da foto, é uma imagem verdadeira e ele e seus amigos escaparam por pouco do ataque de uma serpente monstruosamente grande, que tem duas ou até três vezes o tamanho de uma pessoa. Claro, nem todo mundo acreditava em tais contos de fada. A foto foi testada no Photoshop e ninguém chegou a uma conclusão. Alguns ainda têm certeza de que essa foto é verdadeira, embora as pessoas não tenham ideia de onde isso poderia ter acontecido. Ao mesmo tempo, outros acreditam que é falsa, embora muito bem feita. E você, o que acha? Diz pra mim nos comentários, logo abaixo desse vídeo. Bem-vindo Se alguns de vocês imaginam que serpentes perigosas só podem entrar em uma casa no meio das árvores ou na selva, em um prédio, em algum lugar perto de um rio e assim por diante, o que você diz sobre isso? É a casa mais comum de uma cidade igualmente comum. Há carros circulando pelas ruas, a mulher está cuidando da própria vida do lado de fora do portão e, tendo terminado com eles, está prestes a voltar para casa. Mas então o novo proprietário a encontra na entrada e diz Olá, quem é você? Eu não estava esperando por você. Por sorte, a senhora tem uma boa reação e, como Neo, do Matrix, desvia da mordida. Não sei se aquela serpente era venenosa ou não, mas de qualquer forma é bom que tudo tenha acabado bem e o réptil rastejante tenha ido embora por conta própria, sem demonstrar vontade de se instalar na casa da mulher. Essa serpente enorme que um mergulhador encontrou mandou um olá do Brasil. Não sei como o homem tinha tanta confiança em si mesmo e nessa serpente, mas ele se atreveu a nadar perto dela e tirar fotos lindas. Mas assustadoras. O vídeo mostra o enorme corpo do réptil rastejante, sua língua veloz e seus olhos. Eu me pergunto se esses seres nunca atacam as pessoas debaixo d'água, ou porque se comportou com tanta calma. Diz pra mim o que você acha nos comentários. Se você mora em algum país exótico, não o aconselho a ficar sentado no vaso sanitário por muito tempo. Claro que essa é uma coisa boa e todo mundo adora, mas você tem que cuidar na sua própria segurança. Mas o que pode acontecer? Como mostra a prática, muitas coisas podem acontecer. Uma serpente pode sair de lá rastejando, por exemplo, e estar pronta para fazer qualquer coisa para chegar na superfície. Mesmo o bumbum de uma pessoa não a impedirá de chegar onde quer. Permanece um mistério como esse réptil rastejou até lá e o que ele queria. Claro, as pessoas da casa onde a serpente foi encontrada não quiseram fazer nada com ela devido ao risco. O que fizeram realmente foi ligar para o serviço apropriado para buscar o réptil. Eu fico aqui pensando quanto tempo pessoal dessa casa demorou para ter coragem de sentar novamente nesse vaso. Um presente do céu É assim que eu chamo o que aconteceu nesse vídeo. Um homem bem confiante se agachou no meio da floresta e queria gravar um vlog ou alguns stories do Instagram. Mas a mãe natureza resolveu pregar uma peça nele e fez uma espetacular chuva de serpentes. Para a sorte do homem, a chuva se limitou a apenas uma serpente. Mas tudo bem, será uma boa lição para ele. O principal é que ninguém se machucou nessa história. Iguana vs Serpentes Na natureza, uma luta entre uma serpente e uma iguana não é incomum. Embora você não possa realmente chamar isso de luta, as serpentes simplesmente pegam as iguanas com os dentes e se enrolam nos pobres animais até que percam a capacidade de se mover. Você pode ver agora no vídeo. Muitas iguanas fogem de uma das serpentes e as serpentes mais novas as encontram na estrada. Vamos acompanhar esse último protagonista aqui. Ele, como um verdadeiro ninja, fez tudo certo e escapou da morte de uma forma insana. A princípio, a iguana simplesmente mostrou às serpentes que elas não poderiam alcançá-la em nenhuma estrada reta. Então, o lagarto fingiu estar morto, congelado, bem na frente dos caçadores. Devido à natureza de sua visão, os seres rastejantes não conseguem detectar suas presas. Em resumo, o plano pode ter funcionado, mas a serpente escolheu um caminho estranho que passava muito perto da iguana. E só forçou-o a se descongelar e fugir mais uma vez. O lagarto se moveu o mais rápido que pôde, tentando escapar. Mas então, como seu parente, nosso protagonista foi interceptado. É assim que acontece. Você está eufórico e cheio de adrenalina. Está indo bem. E tudo vai bem. Então, bang! Você se encontra nas garras tenazes e cada vez mais apertadas no destino. Mas não foi o destino do nosso lagarto. Como as serpentes não tiveram tempo de morder direito, a iguana conseguiu escapar do seu abraço e continuar com sua fuga. Primeiro pulou em uma pedra e depois, na segunda, ela se esquivou de vários ataques dos predadores e sobreviveu. Foi uma fuga espetacular. Isso é tudo, pessoal. Qual o momento das serpentes mais te assustou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!